Hoje eu vou estar indo me vigar do Warden. Se você não sabe da última vez que eu fui pra Cidade Ancestral, cara, eu tomei uma surra, literalmente. Me caguei de medo. Mas, mano, hoje o negócio vai ser diferente, galera. Eu instalei o mod Elemental Swords e ele permite que eu faça uma espada forte o suficiente pra poder derrotar o Warden. Já que a Mojang resolveu apelar demais no The Warden, então eu também resolvi apelar na The Sword, ou seja, na espada. E se você duvida que isso é possível, mano, fica até o final que eu vou te provar. Fala, galera. Aqui é o Natsu. E no vídeo de hoje, família, estamos de volta com mais um episódio de A-Craft. Guys, seguinte, mano. Aconteceu um imprevisto muito complicado, muito tenso, de verdade. Se vocês repararem aqui, o meu inventário tá vazio. A minha mochila também tá vazia, certo? Só tenho três packs de feno ali que eu acabei pegando no criativo mesmo, porque, guys, eu perdi o meu mundo. A minha sorte é que eu tinha esse de backup. E, guys, pra quem viu meu último vídeo na Twitch, mano, durante a live, eu fiz uma construçãozinha aqui na vila. E, inclusive, ela ficava mais ou menos aqui, velho. E se vocês repararem também, ó, o backup que eu fiz do mundo, ele perdeu a rua que eu tinha feito aqui. A minha sorte, velho, é que eu tinha esse backup. Então, eu perdi pouca coisa. Pouca não, né? Perdi coisa pra caramba, porque eu perdi todos os meus itens que estavam na mochila. Você vê que aqui, ó, tudo que tava aqui sumiu tudo, velho. Então, basicamente, quase, quase, por muito pouco. Eu coloquei alguns foguetes aqui também que eu já tinha pra eu não ter que craftar de novo, tá? Isso aqui foi mais ou menos a quantidade que eu tinha. Relativamente próximo. De resto, tá tudo nos baús ainda, não sumiu nada. Tudo inteiro, beleza? Então, bom, basicamente, guys, hoje eu vou tá fazendo essa espada aqui, ó. Elemental Swords. Eu quero fazer essa daqui, ó. Espada dos Deuses. Sword of the Gods. Guys, seguinte, mano. Pra eu poder tá fazendo essa espada, primeiro eu tenho que craftar essa espada de fogo. Eu preciso de uma espada de diamante e pó de blaze. Segundo, eu preciso da espada da terra também. E essa daqui vai ser bem cara de tá fazendo, porque ela usa as barras de netherita, né? Os fragmentos de netherita. A espada do ar eu preciso de membrana de phantom. Por isso que eu vou ter que ficar sem dormir mais ou menos por uns três dias, eu acho, pra eles poderem começar a spawnar. E tem também a espada da água que eu preciso de escama de tartaruga pra poder tá fazendo. Cada uma dessas espadas aqui vai me dar um efeito diferenciado. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu já vou tá fazendo aqui, pelo menos, pelo menos, a espada do fogo. Porque a do fogo eu já tenho os pó de blaze aqui comigo. Então, eu preciso de oito pó de blaze, certo? Como eu resetei as chunks e zerou tudo, provavelmente o portal do The End zerou também. Então, eu vou ter que ativar ele novamente. Só que eu não vou tá fazendo isso hoje, tá? Eu tenho coisa suficiente pra ativar ele novamente aqui, mas agora não é o meu foco. Eu instalei dois modos diferenciados também, que é o Better Nether e o Better End. Mas, vamos lá, chega de enrolação, então. Basicamente, eu preciso tá fazendo... Se eu não me engano, é a espada de diamante, né? Então, deixa eu pegar aqui uns dimas pra poder tá fazendo. Bom, são oito mesmo, então eu vou pegar esses oito aqui. Nice, muito bom. A minha sorte é que eu guardei algumas coisas, cara. Senão, eu teria tomado na cabeça, mano. Bom, guys, vamos lá, então. Fiz uma caminha também já pra poder tá dormindo, certo? Bom, deixa eu fazer as oito espadas de diamantes aqui que eu preciso. Eu fiz pá, mano! Que animal, velho! Eu não acredito que eu fiz isso, cara! Mano... Caraca, velho, eu dou licença. Não, 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 na moral, mano. Deixa eu picar fogo nisso daqui, cara. Pelo amor de Deus. Nossa, cara, sacanagem, mano. Lá se vai. Guys, se vocês repararem, não tem nenhum LA aqui e também não tem LAs lá em casa. Nesse mundo aqui, no que tava no Criativo, eu passei ele pra Survival pra poder tá jogando novamente, a série Craft. Basicamente, os LAs tinham fugido, né? Porque eu deixei aquela entradinha de cima ali aberta e eles foram passando por ali e foram embora, velho. Eles não tão por aqui, nem nas redondezas. Então, acabou que eu perdi os LAs que eu tinha salvo. Mas também não faz sentido eu salvar os LAs pra deixar eles presos lá dentro, né, velho? Então, deixa eles soltos por aí mesmo, não tem problema. Tá, beleza. Vou pegar de novo aqui o bendito diamante. Dessa vez, eu vou fazer certo. Sem erros, Natsu. Sem erros. Pelo favor, é. Quatro espadas de diamante. Beleza, agora tá certo. Deixa eu guardar esse diamante que sobrou aqui. Inclusive, esses dois aqui também. Aí, beleza. Agora sim. Vamos lá, então. Primeiramente, eu vou tá fazendo a espada do fogo. A espada do fogo. Coloco os Podblazer ao redor da espada de Dima. E tamo aí com a espada de fogo. Se eu clicar com o botão direito, ela vai me dar um buff. Um não, alguns buffs. Mas, na real, essa daqui não tá me dando, não sei por quê. Acho que provavelmente porque eu já tô com os buffs que ela daria. Que seria esse resistência ao fogo 6 aqui. Então, tá de boa. Beleza, tranquilo. Então, a próxima espada aqui, eu acho que vai ser mais fácil da gente tá fazendo. Ó, o dono dela não é tão alto. É 10 de ataque. Essa minha aqui, a Dragon Sword, tá me dando 12. Então, acho que eu vou ficar com ela mesmo. Bom, agora eu vou ter que achar o lugar, velho, que tenha tartaruga, mano. Aliás, deixa eu ver se tem foguete aqui por aqui. Bom, não tem. Deixa eu pegar uns foguetes aqui, caso acabe o meu, né? Bora pegar essa caixa de shulker. E, guys, seguinte, mano. Basicamente, eu tenho que tá indo atrás das tartarugas pra poder tá possivelmente matando elas e pegando o casco delas, né, velho? Onde tem tartaruga por aqui, mano, não faço ideia, cara. Eu sei que geralmente elas spawnam em praias, né, se eu não me engano. Mas eu perdi a minha bússola do Nature's Compass. Então, mano, eu vou ter que caçar elas aqui na raça mesmo. E, cara, tomara que não demore muito pra achar, mano. Tomara que não demore muito pra achar, de verdade, guys. Pensando bem, família, na moral, vamos ser transparente? Bora. Agora, vamos pegar aqui no criativo mesmo a bússola. Porque, mano, cara, eu perdi muito mais coisa, mano, do que apenas uma bússola, tá ligado? E eu nem vou pegar todas as coisas de volta. Então, pegar uma bússola não tem problema nenhum, velho. Ó, peguei a bússola aqui, beleza? Criativão mesmo. Mostrando pra vocês aí transparência sempre, fechou? Mas eu só vou pegar a bússola justamente pra eu poder achar o bioma do deserto ou praia, sei lá, mano. Alguma coisa que tenha as tartarugas. Beleza, vamos ver se a gente consegue achar a praia por aqui. Eu acho... Ó, tem uma vinda aqui, mano. Eu acho que essa daqui eu explorei já. Não, eu não explorei não, ó. Tem fardo de feno aqui. Bom, vamos lá. Vamos seguir o baile. Depois eu venho aqui por provavelmente. Se vocês repararem também, ó, tem umas árvores de sakura que eu instalei um pacote de textura pra poder tá combinando aí com a nossa série, beleza? Vamos lá então, família. Deixa eu ver se eu consigo chegar nessa praia aí o mais rápido possível. Ó, família, chegamos na praia. Chegamos na praia. Aqui é a praia. Tô vendo uma tartaruga ali. Nice, muito bom. Eu não sei se ela dropa o couro dela se eu matar ela, mano, mas olha que fofinho, cara. Caraca, mano. Eu não acredito que eu vou ter que matar a tartaruga pra poder fazer essa espada, velho. Será que tem algum jeito diferente de pegar, mano? Bom, guys, foi mal. Eu não queria fazer isso. Me desculpa, dona tartaruga. Mano, ela dropa a erva marinha, velho. Como que eu faço o casco de tartaruga, mano? Eu matei ela à toa. Mano, eu matei a tartaruga à toa, cara. O único jeito de conseguir a escama de tartaruga é você fazendo com que o filhote cresça. Caraca, velho, eu não acredito nisso, mano. Não acredito nisso, na moral. O problema é que eu não tenho nenhuma coisa aqui com o Silk Touch, mano. Será que se eu pegar isso aqui com a tesoura eu consigo pegar? Ah, consigo, de boa. Já que a tesoura vai, então vamos pegar com a tesoura mesmo. Quem sabe assim eu não consiga estar fazendo com que aquela tartaruguinha evolua. E assim eu consiga também estar pegando as escamas de tartaruga. Provavelmente eu acho que ela deve dropar só uma. Provavelmente, né? Eu não sei, não faço ideia, galera. Eu achei que essa daqui seria a mais fácil de estar fazendo, mas, mano, eu acho que eu me enganei completamente, velho. Nossa, desculpa, guys. Eu não sabia, mano. Eu não sabia. Eu achava que a escama de tartaruga dropava se matar ela, mano. Eu não queria matar tartaruga mesmo. Ainda bem. Tá certo que esse jeito aqui é mais demorado, né? Olha que filho da mãe, velho. Algum baiacu aqui, mano. Eu não sei se elas comem... Eu não sei se elas comem as algas também, mas provavelmente eu acho que sim, velho. É porque faz total sentido, né, mano? Tartaruga, pá, comer alga, né? Sei lá. Ó, elas não comem alga, então realmente é só as ervas marinhas. Eu vou colocar as duas pra procriar aqui. Só que, mano, o problema é que eu precisava do filhote, cara. Na moral, guys, eu acho que eu vou fazer uma cerca aqui, mano. Acho que eu vou fazer um cercado pra poder tá colocando essas tartarugas aqui ao redor e não deixá-las fugir, né, velho? Família, pelo que eu dei uma pesquisada aqui, velho, basicamente eu tenho que esperar três noites até que os ovos realmente eclodam. Cara, vai demorar demais pra eu pegar essas escamas de tartaruga, mano. Na boa. E eu achando que seria muito mais rápido, mano. A gente não tá nem no meio-dia ainda, velho. Seria interessante se esse aqui me desse alguma coisa boa, pelo menos uns cascos de tartaruga, né, filhão? Já que você só veio me encher o saco, vai pra vala. Beleza, as yamas podem ficar soltas, mas você não tem nada pra me oferecer, então vou pegar só os laços que você deixou disponível aí pra gente. Acabou de eclodir aqui alguns ovos. Vamos ver se eu consigo tá fazendo eles crescer rapidão. Cara, só sobrou sete, mano. Não vai ser tão simples, pelo visto, fazer eles crescerem, hein, família? Mano, finalmente, finalmente, velho. Já tava na hora, já tava na hora. Só tem um problema, pelo visto eles não vão crescer não, né? Mano, já foi um pack de algas, velho. O bicho não cresceu ainda. Aí, cresceu, boa. Me deu quantos cascos, mano? Ele não deu nenhum ainda. Caraca, velho, é um casco por bicho, mano. Galera, vai demorar demais, mano. Nossa, vai demorar muito, cara. Muito, muito, muito. Beleza, guys. Eu vou pegar mais algumas algas ali, mano. Os phantoms ainda não apareceram. Provavelmente deve ter algum mod meu dando conflito e bugando o mine, não sei. Mas já era pra eles terem pelo menos spawnado e até agora nada. Mas, enfim, eu acho que ciclo de mais um de quatro eu consigo finalizar, velho. Coloquei mais algumas tartarugas ali pra poder tá procriando. E, mano, tá meio complicado isso aqui, galera. Demorando muito mais do que eu pensava, mano. Bom, vou esperar anoitecer de novo. Eu já tô há quase uma hora aqui, velho. Quase não, um pouco mais de uma hora. Isso gravando, no caso, né, guys? Bom, mas enfim, vamos ter que esperar. Não tem nem pra onde correr. Vamos esperar e clodir mais alguns novos. Vou ter que esperar anoitecer. Já tá no meio-dia, basicamente. Começa a anoitecer mais uma vez. Tomara, pelo menos, né? Dessa vez eu consigo pegar todos, velho. Ecloda mais uns quatro pra pelo menos aí eu conseguir fechar as oito que eu preciso pra tá fazendo a espada da água. Mais uma noite, guys. Acabou de anoitecer. Nada de phantom ainda aparecer. Se bem que nem os monstros estão aparecendo. Então, bora ver se eles vão pelo menos spawnando dessa vez. Cara, se eles não spawnar, galera, eu vou ter que pegar no criativo, mano. Não dá, velho. Não dá pra ficar esperando eles dropar, não. No caso, não nascer, né? Não é possível, cara. Já é a quinta-noite mais ou menos, família. E nada deles aparecerem, velho. Aí não dá, não tem como. Senão o survival não rende. Família, nada de phantom ainda. Já era pra eles terem aparecido e não apareceu, beleza? Então eu vou tá pegando aqui no criativo mesmo. Membrana de phantom. Oito. É a quantidade que eu preciso. Não vou pegar mais que isso. Tá? Como penalidade por tá usando o criativo, vou tá jogando alguma coisa minha fora de valor. E o que eu vejo que tem valor aqui pra mim seria o tridente. É algo útil, mas querendo ou não, por ter usado o criativo, acho que seria interessante sofrer uma penalidade também. Então, aí, começou a aparecer. Caraca, finalmente, mano. Já tava na hora, velho. Eu achei que vocês nem iam aparecer. Boa, vamos matar eles aqui, então. Bom, pelo menos eles não morrem tão fácil, né? Quase, guys, quase. Eu vou queimar essas membranas que eu peguei, beleza? Fiquem tranquilos que eu vou queimar isso daqui. Nossa, mano, demorou demais pra eles aparecerem, velho. Ó, dropou duas. Mais duas. Preciso demais. Será que eu tenho que andar por aí pra eles poderem aparecer, mano? Não sei, vamos ver. Vamos andar um pouquinho aqui e ver se eles aparecem mais. Preciso demais, mano. Só quatro, não dá, não. Deixa eu jogar as oito fora. Aí, beleza. Deixa eu picar fogo nessas daqui. Fechou, tranquilo. Bora exterminar o que tem de monstro aqui perto pra não poder estar atrapalhando a gente. Ó, galera. Chocou alguns ovos. Dois. Mais um aqui. Deixa eu ver se tem mais algum filhotinho perdido. Tem. Boa. Fechamos. Com isso, a gente já tem quatro. Mais quatro que eu já tinha aqui, termina. Finaliza, guys. Finaliza. Pelo menos a de água aqui já vai finalizar. Aí, cresceu, família. Finalmente conseguimos as oito escamas. Caraca, velho. Essa demorou, mano. Essa demorou demais, na boa. Vou salvar um waypoint aqui rapidão. Phantom eu posso pegar ele em qualquer lugar. Então, bora dar um rolezinho por aí. Antes, deixa eu fazer já a nossa espada da água. Vocês vão ver o efeito que ela vai dar aqui da hora, mano. Deixa eu colocar as escamas de tartaruga aqui. Fechamos, galera. Agora a gente tem duas. Duas espadas elementais. Mais um pouco a gente consegue a espada também do ar. Bom, basicamente, a espada da água, ela vai me dar alguns encantamentozinhos pra eu poder estar utilizando dentro da água. Se liga só. Proteção do mar 6, respiração aquática e graça marinha. Caraca, agora eu nado muito mais rápido dentro da água, mano. Bora dar uma explorada nesse meio barco aqui, que eu acho que não tem nada na real. Vou dar um bizu aqui rapidão, guys. Opa! E sim, hein? Gostei. Gostei. Deu bom, deu bom, deu bom. O dano dela não é muito alto, mano. Ele é relativamente baixo até. Bom, consegui essa concha de Nautilu, nem sei pra que que é isso. Mas, enfim, vamos continuar seguindo viagem. E, galera, é o seguinte, mano. Eu vou estar indo pra casa. Deixa eu ir pra casa. Ah, e se vocês repararem, eu perdi todos os waypoints também, ó. Tudo, 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 tudo. Perdi tudo, mano. Absolutamente tudo. Então, basicamente, eu vou estar indo pro The End agora. Pro The Nether, na verdade. Vocês já vão estar vendo também como que tá o Nether. Tá muito mais top do que tava antes. Bom, eu vou ficar um pouquinho lá no Nether. Depois eu volto aqui. Olha só que top. Nossa, carinha The Creeper. Da hora, né, guys? Cê é louco? Cara, olha onde tem um villager, mano. Meu, volta pra lá, meu filho. Volta pra lá. Vorte, volte. Vai embora. Vai embora, mano. É, pra variar ele foi pra lá. Beleza, já era. Esse villager aqui já era. Que descanse em paz, porque com certeza ele não vai sobreviver. Guys, vamos lá. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui como que tá o The Nether agora. Caraca, família, olha isso. Nossa, mano, tem uns monstros novos, velho. Nossa, aquele bicho ali é muito diferente, mano. Muito diferente, na moral. Olha essa fortaleza aqui, mano. Deixa eu salvar um waypoint nisso daqui, cara. Eu tenho que salvar um waypoint aqui, mano, pra vir explorar depois. Vou colocar o nome de Bizlon, mas eu nem lembro mais qual que é o nome disso aqui, velho. Tá, tem um Enderman ali pra encher o saco. Cheguei na camada 16 aqui, mano. Agora é começar a cavar e procurar. Vai dar certo? Velho, não sei. Deixa eu ativar aqui as grades pra eu ver as chunks. Beleza, eu vou começar dessa daqui. Mano, fazer a limpa. Fazer a limpa, velho. Ó, achei duas. Beleza, encontrei duas. Nessa chunk aqui já vai ser difícil de achar, então já vou pra outra. Ó, encontrei mais uma. Mais duas. Três. Caraca, cagada, mano. Beleza, guys. Tamo bem, tamo bem. Talvez eu vou pra lá. Achei, finalmente, família. Finalmente achei, finalmente. Mais uma aí. Fechamos. Vamos pra casa agora. Deixa eu dar TP pra casa, que é mais rápido. Beleza, guys. Agora eu preciso que anoiteça pra eu poder tá pegando mais umas escamas. Os phantoms ainda não apareceram por aqui. Eu nem sei como é que faz pra fazer eles aparecerem, mano. Se tivesse algum jeito mais fácil, seria até melhor. Ou se eu fico só parado aqui, ó. Beleza. Dropou logo três ali em cima. Fechou. Agora a gente finaliza, hein. Vamos finalizar essa espada aqui. Vou utilizar essa espada aqui mesmo pra poder tá matando, porque ela tem o saque três. Consegui quantas? Mais duas. Mais duas membranas de phantom. Mais três. Nove. Fechou, família. Onze. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Vamos dormir, vamos dormir. Vamos dormir rapidão. Finalizamos aí as coisas necessárias pra poder tá fazendo a nossa espada. Caraca, mano. Eu nunca achei que ia demorar tanto, velho. Na moral. Se liga, guys. Vamos lá. Vou fazer aqui com vocês a espada suprema. Fogo em cima. Ar na esquerda. Água na direita. Pérola do Ender no meio e a terra embaixo. Espada dos deuses. Mano, que jornada pra fazer essa espada, cara. Com isso, a gente aposenta a nossa espada do dragão. E agora a gente tem a espada suprema dos deuses. Eita bagaceira. Olha o tanto de efeito que ela vai me dar, guys. Ela me dá todos os outros efeitos, mais alguns corações. Basicamente, força 6, regeneração 6, resistência ao fogo 6, proteção do mar. Tudo no 6, guys. Super salto, absorção, respiração aquática, velocidade, graça marinha, resistência, vida extra e queda lenta. Mano, é agora ou nunca. Partiu cidade ancestral e ir atrás do ordem novamente. 2, 8, 5, 6, 8. É onde tem uma cidade ancestral, galera. Guys, se você me assistiu até aqui, mano, e ainda não deixou seu like e nem se inscreveu no canal, velho. Faz esse favorzinho aí e se inscreve, beleza? Deixa seu like também. Se vocês quiserem estar me acompanhando na Twitch, lá eu tô fazendo lives de outros jogos também, além de Minecraft. Então, se você quer ver eu jogando outros jogos, cara, lá é o lugar certo pra você poder me encontrar fazendo isso, beleza? O link tá na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E se for do seu interesse, a gente também tá com um servidor no Discord, onde eu, de vez em quando, tô indo lá pra poder trocar uma ideia com vocês, velho. Bom, a divulgação é essa, então. Então, vambora, cara, porque eu tô empolgado pra testar essa espada aqui no bendito ordem. Já que a Mojang fez o ordem basicamente impossível de você matar na espada, então eu tive que apelar também e pegar um mod aí OP pra poder tá matando ele, cara. Porque o bicho é meio impossível. Nessa área aqui embaixo tem uma cidade ancestral, então bora começar a cavar pra baixo. Ó, já desativou o efeito da espada, já passou 5 minutos. Caraca, mano do céu, que breu é esse, cara? Olha isso, mano, do nada. Vai enfrentar mesmo, bichão? Vai cair dentro? Então vem, vamos descer, guys, vamos descer. Sempre que eu uso o Chunky Base, ele nunca erra, mano. E dessa vez não foi diferente. Chegamos na bendita cidade ancestral, cara. É agora ou nunca, família? É agora ou nunca? Ó, já já o Warden vai ser invocado. E, mano, aqui eu tô fazendo barulho mesmo, sem dó. Tem essa não. Quero saber de... De cagar essa aqui não, velho. Vamos lá, cadê o Warden? Cadê o Warden? Quero o Warden. Dessa vez eu quero o Warden, mano. Quero que ele apareça mesmo. Ó, aqui tem alguns sensores. Vou desativar esses invocadores aqui. Aqui com certeza ele vai aparecer, então já vou começar a me preparar já. E também vai embora. Você também vai embora. É agora, hein? Cadê ele? Cadê o danado do Warden? Bom, ainda não sumonou, mas ele vai aparecer. Ele vai aparecer, mano. Ele vai aparecer. Uma hora ou outra esse safado vai aparecer, velho. Ó, por aqui já não tem mais aqueles invocadores, então tá de boa. Ó, tem o sensor, mas o sensor não faz nada, mano. É aqui, ó. Esse aqui, ó. Tem pouquinho pelo visto. Então, guys, seguinte. Eu vou sumonar o Warden. Vou sumonar ele, sem dó. Sumonou, sumonou. Apareceu. Finalmente apareceu, família. É agora, é agora, é agora. Mano, sem dó. Sem dó. Ó, tá vendo que o bicho é forte, né? Ó, vamos lá, guys. Vamos lá. Será que a gente consegue matar? Matamos, mano. Caraca, eu não acredito, velho. Contágio. Ah, tá. Eu achei que era a conquista por matar o Warden. Beleza, guys. Bora quebrar isso aqui. Mais uma vez? Vamos? Quer revanche? Não tem problema, não. Eu aceito a revanche, jovem. Chega mais. Toma. Vou correr de você dessa vez, não, fi? Já era pra você, garoto? Já era? É, guys. Essa é nossa. Essa é nossa, mano. Já era pro Warden. Já era pro Warden, velho. Não quero saber mais de Warden aqui, mano. Mojang resolveu apelar, mano? Não comigo. Comigo não, cara. Comigo não. Bom, guys. Vamos lá, então. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa interessante. Depois eu vou estar vindo aqui explorar ela com mais calma, beleza? Deixa eu ver se tem mais algum sensor aqui pra eu poder estar destruindo. Provavelmente deve ter. Cara, essa espadinha é muito roubada, mano. Muito roubada, na moral. Ó, tem baús. Vamos ver se eu acho alguma coisa interessante no baú. Além de osso, nada de bom. Só sela. Sela eu não quero mais. Na real, eu não sei nem pra quê. Tipo, eu peguei aquelas selas porque nem cavalo eu uso, mano. Só peguei os bichinhos pra deixar lá preso. Tô até querendo soltar eles. Bom, guys. Basicamente, acho que não tem muita coisa mais por aqui. Essa cidade que eu vi tem bem menos sensores do que eu pensava. Mas depois eu vou estar vindo explorar ela com calma, beleza? Mais uma vez o Warden sumonou. Pô, cara, ele não desiste, mano. Ele não desiste. Nem vai desistir que eu sei. E dessa vez eu não vou correr também, mano. Dessa vez eu não corro, cara. Agora eu bato de frente com você no X1, mano. Bora, filho. Que nóis, ó. Já era pro ser, bichão. Já era, família. Já era. E, galera, o vídeo vai ficando por aqui, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, beleza? A exploração dessa Ancient City vai ficar para um próximo vídeo com um novo mod que eu vou estar trazendo também. Ah, não deu tempo de eu estar mostrando pra vocês direitinho o Nether nem o The End. Mas pouco a pouco eu vou mostrando, beleza? E explorando também essas áreas novas com vocês e ver o que a gente consegue encontrar de bom por lá. Bom, de resto é isso, família. Mais uma vez, muito obrigado por ter me assistido até aqui. Fique bem. Que Deus abençoe você e sua família. Tamo junto. E um forte abraço. E um forte abraço.